E aí é pau mais um vídeo no o e essa galera é o seguinte vocês viram que ontem eu botei gasolina de avião com um litro na mini moto e ela pegou 83 por hora tá ligado mano essa mini moto é a mais forte que tem tá ligado na galera toda isso aí eu garanto pode botar do lado tá ligado eu aposto mano que for tá ligado tá desafiado aí galera quem quiser botar do lado aí da minha mini moto aí só não garanta o piloto né só que a moto é a melhor tá ligado deixa aí e para eu ficar bom na pilotagem galera e para moto andar mais ainda que eu tenho que amaciar o motor dessa moto que essa moto também é semi nova tá ligado e a deixa aí galera porque que eu tive a ideia de fazer uma pistinha na beira da praia só que eu vou fazer uma pistinha curta tá ligado não vou fazer muito grande não então galera deixa o like aí se inscreve no canal vou meter o capacete gopro vou atrás de bambu para nós tá fazendo a pistinha mas mano eu quero fazer tipo a mano tamanho disso aqui tá ligado tipo não vai ser muito grande não galera então vamos com nós aí deixa aí galera ó pneuzão biscoito a pro torque sem f tr sem né isso a mano vai vai dar boa acho que tem bastante gasolina ainda então estamos com gasolina com neutro ainda então deixa aí vamos vamos montar uma pistinha de mini moto é galera vou sair procurando aqui onde é que tem bambu mano na beira da estrada tô com um facão aqui na mochila já para cortar e vamos lá mano preciso de fazer um pouco tá ligado eu acho que eu vou só ficar assim no chão galera e daí tem que passar por trás do bambu tá ligado a pista mano vai ser uma pistinha simples né mano mas quero fazer tá ligado tá doido agora aí ó daqui velho carro já tola aqui né nós vamos atrás de bambu galera fazer essa pistinha de moto mano é pneu garrudo velho e nitro ela tá grudando muito no chão velho e moto tá tá que tá viado quase não posso perguntar velho e ele sabe onde é que tem o tiozinho seu porra e aí belezura o sábado aí tem um bambuzal mano que eu queria cortar uns bambu ali perto do tiozinho ali embaixo ali ó é a onda que é entra na rua vai até no final esquerdo vai ver o bambuzal ali perto da grama do romário tá mas é no darcy não no 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 júnior na casa do júnior eu não quero bater gasolina aí me explica onde é que é tiozinho o bambuzal tu vai aqui aqui pra onde pra lá nessa rua aqui da bolsa tá pega a esquerda tá passa o quebra mole tu vai indo aí tem a primeira casa a segunda casa tu já vê o bambuzal já chegou na casa ali perto pro senhorzinho tá aí se eu não pedir não tá tá eu vou pedir então tá na mochila o facão já tá já vou lá pegar então eu vou fazer uma pistinha de moto lá na beira da praia daí eu finco os bambu assim e vou fazer uma pista de moto lá na beira da praia vai lá tá não vou lá pegar o bambu então tá lá depois de cada mola vou cuidando a direita lá pega a esquerda eu passo quebra-mola no outro quebra-mola tu já vai ver a casa e os bambuzal tá beleza a minha casinha do velhinho ali tá aí eu já vou lá uns dois só tá bom tá fechou tá aqui na mochila galera tiozinho saber onde é que tem bambu vou lá buscar mano vou lá pegar o bambu velho vai dar bomba vou fazer altas pistas galera e só me escuta passei meu material de construção galera peguei essa fita zebrada aqui ó e mano agora que a fita zebrada vai ficar insano cara e daí pelo menos as curvinha eu consigo tá fazendo capi e agora só falta os bambu mano vou passar lá onde é que o tiozinho me falou ele falou que tem que pedir para o tiozinho mano só que aqui já tô vendo aqui na beira da estrada mano tô dando pra pegar desse aqui mesmo mano mano esse aqui tava boa hein aí ó galera bambuzão na beira da estrada mano ó acho que aqui não tem galho mano vou pegar aqui mesmo tá ligado deixa eu ver a galera vou pegar desses bambu aqui mesmo tá ligado tá na beira da estrada a cerca vai só até lá ó eu vou pegar só dois tá ligado um vai ser esse aqui ó cuidado para não cair em cima dos carros né um vai ser esse aqui cortar e o outro pode ser aquele lá galera mano tomara que não dê um que nem aquele que os vizinhos tá ligado olha ele falou que tinha que pedir para o tiozinho eu não vou pedir para tiozinho nenhum tá ligado tô nem aí tô nem aí velho caiu puta merda em cima da moto um eu peguei um eu peguei um eu peguei um eu vou limpar a estrada pegar pelo menos uns uns dois tá ligado que daí já dá que daí já dá boa deixa eu ver vou pegar esse aqui mesmo ou esse aqui né vou pegar esse aqui mesmo galera ó esse aqui tá bom quando chega cair opa a dois já tá bom galera já vou conseguir fazer a pista vou pegar uma corda aqui vou amarrar atrás da mini moto a corda tá aqui ó vou amarrar aqui atrás da mini moto e vou puxar tá ligado vou puxar até lá vai dar boa amarrei atrás da mini moto galera olha aí dois dois baita mano é dois baita amarrei atrás da mini moto e vou meter machucar a fita aqui agora agora é só ir lá fazer a pista tá ligado galera mano mini moto não vai nem não vai nem fazer força carregar esses bambus aí tá ligado vai ter força mano vai ter força mano uhuuu chardé galera não vai estragar o bambu não tá ligado mano vou levar lá pra beira da praia e vamos meter a pistona não vou fazer a pistona não vai ser uma mini pista vai ser uma pistinha pequenininha tá ligado mas vai ficar insana galera vai acompanha aí e vamos meter marcha isso ó cheguemos na estraga de chão já cheguemos na estraga de chão olha aí já é de chão touro seu po vai galera vai que vai vai que vai essa taquara mano não sei se é taquara se é bambu se vocês falam aí na região de vocês mas vai ficar top a fita zebrada aqui ó uhuuu tem tem duzentos metros de fita zebrada galera tá ligado então acho que vai dar outras pistas meu senhor amado também me mostra tô perdendo o controle já vamos meter marcha não chega mais na beira da praia jesus que longe que estavam esses bambus ele ta doido ta vindo um carro atrás agora agora derrubo deixa ele passar deixa ele passar opa já to chegando no posto já galera de novo tá ligado chegando no posto de novo já estamos quase na praia e aí tiozinho oh deu boa velho deu boa peguei lá peguei dois peguei dois pequenininhos mesmo já dá vi valeu aí tiozinho oh tamo junto hein o cara lá eu nem pedi pra ele mano ele deixou de boa é é é então tá valeu e aí e aí pera tá na boa como é que tá belezura e aí caraca mano tô indo fazer uma pista de mini moto lá na praia vou lá falou e disse tamo junto oh cuidado dos bambus aí pra não pegar nos pés né valeu deu boa galera eu vou lá meter peguei os bambus já então tudo certo já to chegando já praia aqui na frente então meteu viduzão cara fazer altas pistas showy de piscinha de menino e mato é tudo aí ó uhuuu showy de meu Deus do céu dá pra não bater nos carros seu porra mas tamo chegando galera apenas a praia aqui na frente ó fazer a volta tem que fazer a volta aberta mano tem esses bambus atrás aí ele não deixou ele aí né a colina já tá quase arrebentando mano só de que ele já tá terminando esse asfalto aqui ele tá maluco esse aqui é nos homens esse aqui é tipo 10 caras pros homens tá ligado isso aí é foda vai foda vai foda vai foda tá chegando na praia não dá certinho, galera. Feio de boa, mano. Ele subiu, hein? Cheguei, mano, na praia, mano. Tentado hoje. Agora é sujo. Agora esqueça tudo, mano. Agora estamos em casa. Agora a corda não vai arrebentar mais. Só vamos ir mais pra frente, galera. Porque aqui tem muita gente, ó. Como a gente vai acelerar o mini moto. Vou andar mais pra frente e vou achar o lugar perfeito. Achar o lugar perfeito pra nós estar metendo a mini pista de mini moto. Isso! Galera, acabei de picar os bambus inteiro, velho. Cheguei aonde é que vai ser a pista, né? Vamos fazer a pista aqui mesmo, tá ligado, galera? Já cortei os bambus na metade. Então, bora construir essa pista. Eu vou pensar numa maneira aqui. ver se vai dar boa, galera. Vai ser uma aqui. Mano, eu vou fincar, tipo, pra fazer uma curva, tá ligado? Tipo, vai ser ali. Vai ser aqui, ó. Acho que vai dar boa, galera. Tá ligado? Não sei se vai fincar bem isso aqui. Mas, cara, vocês já vão entender. Tá aí, galera. Não sei se vocês vão entender muito. Mas agora eu vou botar a fita. Vamos ver se vai ficar massa, mano. Eu também não sei, né? É a primeira vez que eu tô fazendo, mano. Mas tomara que funcione, tá ligado, galera? Se funcionar, mano, eu faço uma inteira de fita zebrada. Tá ligado? Olha aí, galera. A ideia é fazer assim, ó. Olha aí, galera. Tá ligado? Meu, vai ficar insano, velho. Galera, vai ficar insano. Vou terminar aqui e deixar arder, velho. É isso aí, mano. Olha só. Botei fita zebrada aqui. Então entra de minimoto aqui. Faz a curva e sai pro outro lado, mano. Agora eu vou fazer mais uma lá. E, mano, vai ficar a piscinha da hora, velho. Vai ficar da hora essa piscinha. Galera, deixa o like aí. Se inscreve no canal. Mano, vamos fazer uma piscinha de minimoto. Próximo vídeo eu vou continuar aí e vai ser a corrida, mano. Deixa o like aí. Se inscreve no canal. Uhul! É lá, valeu! Tchau!